Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E como a gente falou na aula passada, hoje a gente vai ver, continuar falando sobre o quadrilátero circunscrutível e agora ver a volta do Teorema de Pitot, que vai dizer que se um quadrilátero tem a soma dos lados opostos iguais, ou seja, AD mais BC igual a AB mais CD, então esse quadrilátero é circunscrutível. Ou seja, eu consigo desenhar um círculo que tangencia os lados desse quadrilátero. Mais ou menos assim. Na aula passada a gente viu que se eu já tenho essa situação, então a soma dos lados opostos é a mesma. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou supor que eu tenho a soma dos lados opostos iguais e vou mostrar que isso é suficiente para que eu consiga desenhar esse círculo. Bom, a nossa demonstração vai ser um pouco diferente das demonstrações diretas que a gente faz, que normalmente a gente vai seguindo uma linha até chegar à conclusão de que aquilo é verdade. Na verdade agora vai ser um pouco diferente, porque é o seguinte, eu vou supor que eu tenho as condições atendidas e que aquilo que eu achava que ia acontecer não acontece. Ou seja, em outras palavras, eu vou pegar aqui um quadrilátero, onde vale que AB... Eu vou, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou chamar esse tamanho de Azinho, esse tamanho de Bzinho, esse de Czinho e aqui de Dzinho. Tá? Então, nesse quadrilátero vale o seguinte, A mais C é igual a B mais D. Certo? Nesse quadrilátero vale isso. E agora eu vou mostrar que, assim, se isso vale, não tem como esse círculo que eu coloquei aqui, que tangencia três lados do quadrilátero, e esse círculo eu sempre vou conseguir, porque basta você lembrar que eu posso prolongar isso aqui, a não ser que seja um paralelogramo, claro, né? Eu posso prolongar isso aqui até transformar isso aqui num triângulo. Tá? E no triângulo eu consigo encontrar esse círculo aqui, que é único. Que vai ser o encontro das bissetrizes, como a gente já viu. Tá? Bom, então, eu estou numa situação como essa, tá? Eu tenho um círculo que tangencia os três lados e não tangencia o outro. Aqui eu estou supondo uma possibilidade de situação, né? A outra seria do... de eu estar com o lado por dentro do círculo, tá? Mas, na verdade, essas duas se resumem a uma mesma situação. Então, tudo que eu fizer para esse daqui, eu posso fazer para outra situação e vai dar no mesmo, tá? Se for o caso, depois a gente desenha, se ficar muito difícil. Bom, então vamos trabalhar com essa situação. Nesse quadrilátero, nesse quadrilátero, só um dos lados opostos são iguais, tá? E eu tenho um círculo aqui que tangencia três lados do quadrilátero, mas não tangencia o terceiro. A gente vai ver que essa situação é impossível. Como que a gente vai ver que essa situação é impossível? Bom, para começar, eu vou... Vou pensar no seguinte. Eu vou pegar aqui do vértice A e traçar uma tangente a essa circunferência que vai cortar esse cara num ponto D' Tá? No quadrilátero A, B, C, D' Esse quadrilátero A, B, C, D' Ele é circunscritível. Cabe uma circunferência ali. E como na aula passada a gente já viu a ida do Teorano de Pitô, eu já posso garantir que A, D' mais Bzinho é igual a A mais D' C. Certo? É, deixa eu escrever isso aqui. Vale que A, B Azinho mais D' C é igual A A, D' A, D' A, D' mais A, D' mais Bzinho. Tá? Então, olha só. Eu tenho que isso daqui é verdade e isso daqui é verdade. Tá? São duas igualdades aqui. Essa igualdade e essa igualdade. O que eu vou fazer é a diferença dessa igualdade com essa igualdade. Tá? Eu vou fazer essa menos essa vai ser igual a essa menos essa. Quando eu fizer essa diferença vou chamar aqui de dois asterisco. Deixa eu ver aqui. tá fazendo bom, ficou esquisito isso aí, né? Vou numerar é melhor. Deixa eu ver aqui. Não, essa aqui de um e essa aqui de dois. estão fazendo um menos dois. Tá? Fazendo a equação um menos a igualdade um menos a igualdade dois. Temos. Bom, A menos A vai cancelar. Tá? Eu vou ficar com Czinho menos Dlinha C igual o B vai cancelar, né? Vou ficar com Dzinho menos A Dlinha. Tá? Mas olha só essa parte aqui. Isso daqui é o lado todo menos esse pedaço. Ora, isso vai sobrar se eu fizer esse menos esse sobra D Dlinha. Então, isso daqui é D Dlinha. Tá? Igual A Dzinho mais A Dlinha. Menos, né? Somando A Dlinha dos dois lados eu vou ter A Dlinha mais D Dlinha igual a Dzinho. Agora, olha bem para esse triângulo aqui. Nesse triângulo está dizendo que acontece o seguinte, A Dlinha, que é isso daqui, mais D Dlinha, que é esse pedaço, é igual ao terceiro lado. Portanto, isso daqui não atende à condição de existência desse triângulo. Para que esse triângulo exista, cada um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E aqui está dizendo que é igual. Portanto, essa situação não pode acontecer. E já que essa situação não pode acontecer, claro, eu teria que fazer o teste agora da outra situação que seria vindo para cá. mas fazendo a mesma conta, eu ia chegar à mesma conclusão, num triângulo que não podia existir. E aí, o triângulo ia ser esse daqui. As mesmas contas, só que eu ia ter um triângulo assim. E esse triângulo também não poderia existir por causa das contas que eu tinha feito ali. E aí, se não pode acontecer de estar para cima, não pode acontecer de cortar, então a única possibilidade é de tangenciar como a gente queria. E aí, a gente fica aí com a chega à conclusão de que se o quadrilátero tem essa propriedade, então ele é circunscritível. Então, a gente ficou aí com o nosso teorema de Pitot com a ida e a volta. Agora eu sei que o quadrilátero vai ser circunscritível se e somente se a soma dos lados opostos forem iguais. E aí, isso vai ser bastante útil na resolução de vários exercícios não só de quadriláteros, às vezes não aparece o quadrilátero explicitamente, mas o teorema de Pitot vai ajudar a gente a encontrar a solução. Está certo? Então, na próxima aula vamos ver se a gente consegue fazer alguns exercícios aí e aí a gente usa o teorema de Pitot. Até a próxima!